Você vê como que é fácil ele encontrar a marca de tiro por onde ele passa, né? Nessa região, né? Realmente. Olha, depois de vários tiroteios essa semana, mortes em bairros de Vitória, a Polícia Militar tá fazendo uma operação pra combater essa guerra do tráfico de drogas. O comandante da PM, Coronel Douglas Klaus, disse que a polícia não vai tolerar ataques. Falou também que a operação vai durar até que parem os homicídios e até que não se vejam mais indivíduos andando armado pelas ruas. Em Andorinhas, uma das áreas de conflito, os moradores já não aguentam mais essa guerra do tráfico. Vamos ver se o discurso vai virar prática, né? É, exatamente isso. Johnny Silva tá com esse assunto, vamos conversar com ele. Ficamos sabendo que já tem morador que tá indo embora da região porque não aguenta mais essa guerra toda entre os traficantes. Cara, que situação difícil, hein? Johnny, boa tarde pra você, bem-vindo. Eu já começar te perguntando, esses carros, essas viaturas que estão passando aí, desculpa, Johnny, são da Polícia Civil? São viaturas aqui da Polícia Militar e esses carros que estão chegando aqui agora no bairro Andorinhas, ô Felipe, é porque o secretário de Segurança Pública veio até o bairro aqui pra conversar com a gente. Afinal de contas, os moradores precisam de uma resposta sobre essa situação que tem deixado eles aí no meio de troca de tiros. Foram vários tiroteios que aconteceram aqui essa semana, pelo menos três fortes tiroteios que fizeram com que as aulas aqui na escola pública que fica aqui no bairro Andorinhas fossem suspensas na Isaura Marques. E tem até morador, como você falou aí, que tá indo embora aqui do bairro por causa da insegurança. É um morador desse prédio aqui, ó, onde a polícia agora tá em frente, aproveitando ali a sombra, né? Já que tá muito quente agora de manhã, esse prédio aqui é de um morador que vive aqui em Andorinhas há 30 anos. Ele construiu uma empresa, construiu esse prédio pra alugar os apartamentos, mas tá indo embora. Porque da última vez que teve tiroteio aqui, toda a estrutura foi atingida por vários tiros. Vou pedir pro Ari Melo mostrar aqui pra gente. Ari, olha só aqui. No muro, a gente vê aqui, olha, é uma marca de bala, que o dono aqui do prédio mostrou pra gente mais cedo. Tem mais ainda, mais marcas de tiros também por aqui. Olha só, Ari, vamos tentar mostrar lá em cima. Um outro tiro atingiu também a casa vizinha ali. Mais cedo a nossa equipe esteve aqui, Felipe Rafa, e a gente contou aqui junto com o morador pelo menos 14 tiros. Um deles atingiu até a janela do prédio. Os apartamentos que ele construiu pra alugar não tem nenhum alugado, isso por causa da insegurança. E a janela tá ali toda estilhaçada no primeiro andar do prédio. A situação por aqui é complicada. Teve um assassinato bem na praça, atrás aqui da escola, em Andorinhas. E agora a polícia tá fazendo a operação saturação, que não tem data pra acabar. Isso é pra combater a criminalidade em vários bairros dessa região aqui de Andorinhas, que também inclui Itararé, inclui Consolação, inclui também Fonte Grande, Cruzamento, vários bairros, incluindo também o bairro da Penha. A gente tá aqui no bairro porque daqui a pouquinho o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, vai conversar com a gente sobre o que a polícia pode fazer aqui pra garantir que os moradores de fato agora tenham tranquilidade. Desde o início do ano a gente vem mostrando a situação de insegurança aqui em Andorinhas. São muitos tiroteios que vêm acontecendo a qualquer hora do dia e também acaba muitas vezes com um crime mais grave, que é o homicídio, que foi o que aconteceu na quarta-feira por volta de 11 horas da manhã, quando um homem de 19 anos foi morto com vários tiros bem atrás aqui da escola. Inclusive, no dia que esse rapaz foi assassinado, a polícia tava exatamente nesse lugar aqui onde tá agora. E a poucos metros teve um assassinato. Daqui a pouco, Rafa e Felipe, a gente volta ainda nessa edição do ES1 com uma reportagem completa sobre a situação aqui em Andorinhas e nos bairros vizinhos. E também a gente conversa com o secretário de Segurança Pública sobre esses tiroteios que têm acontecido e sobre a insegurança aqui em Andorinhas. O secretário já tá aqui, a gente já vai prepará-lo e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a resposta da Secretaria de Segurança Pública. Combinado, Johnny. Daqui a pouquinho, tô vendo, o secretário já tá aí esperando, daqui a pouco ele conversa com a gente ao vivo. Vou pedir a sua participação, então, pelo nosso WhatsApp.